Você já imaginou que poderia olhar para o mapa da América e se deparar com os Estados Unidos e o Canadá se anexando um ao outro, de forma que ambos carreguem a mesma bandeira, como um só país? Além disso, a construção de uma ponte de 6,8 bilhões de dólares, que será inaugurado nesse ano de 2025, promete mudar totalmente a relação entre essas duas nações. Localizada sobre o rio Detroit, a Gordon Howe International Bridge está sendo erguida para conectar as cidades de Detroit, nos Estados Unidos, e Windsor, no Canadá. Esta grandiosa estrutura não apenas facilitará o comércio e o tráfego entre os dois países, mas também levantará questões sobre a crescente interdependência e cooperação entre eles. Além disso, toda essa estrutura se tornará maior ponte estadual de cabos da América do Norte, com uma integração logística tão significativa, alguns se perguntam se esta estrutura poderia ser um símbolo maior de um futuro, onde as fronteiras dos Estados Unidos e Canadá se tornem menos definidas e as nações mais unidas. Nesse vídeo, você vai descobrir o que realmente está por trás dessa construção ambiciosa e como esse projeto será um percursor de uma nova era de relações entre os Estados Unidos e Canadá. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre o megaprojeto de 6,4 bilhões de dólares dos Estados Unidos para conectar o Canadá. A Gordon Howe International Bridge está sendo erguida no corredor fronteiriço mais movimentado entre o Canadá e os Estados Unidos. Uma vez concluída, essa grandiosa estrutura garantirá um fluxo de tráfego ininterrupto entre os dois países, possivelmente possibilitando uma ligação ainda mais profunda no futuro. Projetada pelo renomado arquiteto Eric Barians, a ponte contará com duas torres de formato de ar, cada uma com 220 metros de altura, sustentando o tabuleiro com 216 cabos de aço. Com um vão principal de 853 metros, será a maior ponte estalhada da América do Norte, totalizando 2,5 quilômetros de extensão. A estrutura contará com seis pistas para veículos e uma via dedicada a pedestres e ciclistas, oferecendo uma nova opção de mobilidade entre os dois países. O tráfego na fronteira deve crescer de 18.500 veículos por dia em 2016 para 26.500 veículos em 2025. A Gordon Howe International Bridge surge como a solução perfeita para atender a essa demanda crescente. Mas o que torna essa ponte tão especial? Será que, além de sua função prática, ela pode estar pavimentando o caminho para uma fusão futura entre as duas nações? Esta questão ressoa em um período de fluxos econômicos e culturais cada vez mais interligados, onde infraestruturas como essa podem ser vistas como pontes não apenas físicas, mas também políticas e sociais. Canadá e Estados Unidos são dois dos maiores parceiros comerciais do mundo, com uma relação econômica robusta que movimenta cerca de 3,5 bilhões de dólares em bens e serviços diariamente através de sua fronteira. Entre os mais de 100 cruzamentos terrestres que conectam esses dois países, um terço de todo esse comércio passa por um ponto específico, o corredor entre Detroit e Windsor, sobre o Rio Detroit. No centro deste corredor está a ponte Ambasador, uma travessia de 2,3 quilômetros, que desde sua inauguração em 1929 é o cruzamento fronteiriço mais movimentado da América do Norte. Mais de um quarto de todo o comércio entre os Estados Unidos e Canadá passa por essa ponte, que se tornou um pilar econômico e um símbolo da união desses dois países. No entanto, apesar de sua importância, a ponte Ambasador enfrenta muitos problemas. A ponte é operada por uma entidade privada e as receitas geradas não são investidas diretamente no desenvolvimento das infraestruturas ao redor, o que gera críticas contínuas. Por isso, já faz décadas que a população da região não está satisfeita e pedindo por mudanças, o que nos leva a outro problema, que é a capacidade limitada da ponte. Com apenas quatro faixas para acomodar até 10 mil caminhões por dia, o congestionamento é um constante problema. E até mesmo o túnel alternativo Detroit Windsor não permite a passagem de grandes caminhões, tornando a ponte Ambasador a única opção viável para a maior parte do tráfego comercial pesado. Diante de uma estrutura que já ultrapassou os 90 anos e está sobrecarregada, a construção do Gordon Howe International Bridge surge como uma solução moderna e essencial, já que possuirá capacidade para atender ao crescimento do comércio e melhorar o fluxo de veículos, prometendo resolver muitos dos problemas enfrentados na travessia atual. Mas além disso, a ponte também simboliza uma integração mais profunda, que para alguns pode indicar um futuro onde a separação entre os dois países se torne cada vez menos tangível. Esse megaprojeto foi proposto no início dos anos 2000, com uma colaboração entre o governo dos Estados Unidos e Canadá, juntamente com os departamentos de transporte de Michigan e Ontario. Quando concluída, a ponte se tornará a maior estrutura estalhada da América do Norte com seis faixas de tráfego e uma via exclusiva para ciclistas e pedestres. Localizada a apenas três quilômetros da existente ponte-ambassador, essa proximidade inevitável cria uma competição entre as duas travessias. Uma relatividade muito comemorada pela população local que assim vai poder fugir do congestionamento. Com um orçamento estimado de 6,8 bilhões de dólares, a construção da ponte está sendo totalmente financiada pelo governo canadense. Isso significa que todas as etapas, desde o design até a aquisição de terrenos, estão sob a supervisão da autoridade da ponte Windsor-Detroit, uma cooperação federal canadense. Além disso, toda a receita gerada pelos pedágios será revertida para o Canadá, já que não haverá cabines de pedágio no lado americano. Suas obras começam oficialmente em 2018, com uma previsão inicial de conclusão para 2024. No entanto, a pandemia do Covid-19 atrasou o cronograma em cerca de um ano, empurrando a data de abertura para esse ano de 2025. Mas mesmo com esses desafios, o progresso tem sido significativo. Em junho de 2024, um marco significativo foi alcançado quando as duas extremidades do tabuleiro da ponte foram conectadas sobre o rio Detroit, marcando um momento simbólico para o projeto. Uma cerimônia foi realizada para comemorar o feito, com trabalhadores de ambos os lados da fronteira assinando o segmento final do convés e plantando uma árvore perene no centro, representando um esforço conjunto. Com a conclusão esperada para 2025, a Gordon Hall International Bridge promete se tornar um ícone de conectividade e modernização na fronteira mais movimentada da América do Norte, sendo um pilar econômico muito parecido com o que temos aqui no Brasil. Para muitos, a construção e o futuro uso da ponte podem ser vistos como um sinal de um futuro mais unificado entre os dois países, onde a divisão geográfica é cada vez menos significativa. E caso você ache possível que o Canadá se anexe aos Estados Unidos, formando uma só nação, deixe aqui nos comentários. Ficarei feliz em saber a sua opinião. A nova ponte que está sendo construída será a maior ponte estalhada da América do Norte, com 2.000,5 quilômetros de extensão e seis faixas de tráfego, além de uma via para pedestres e ciclistas. Projetada para suportar um tráfego de até 26.500 veículos diários, ela servirá como uma nova rota comercial entre os Estados Unidos e o Canadá, aliviando o condicionamento da ponte Embassador. De forma semelhante, a ponte da integração Brasil-Paraguai, que já está em fase avançada de construção sobre o rio Paraná, terá 760 metros de extensão e duas faixas de tráfego. Seu objetivo, assim como a Gordon Highway, é desafogar uma estrutura mais antiga, neste caso a Ponte da Amizade, facilitando o transporte de veículos pesados e o comércio entre Foz do Iguaçu e o Lado Paraguaio. Mesmo que não se comparem em tamanho, o impacto dessas inaugurações é comparável, porque estão situadas em regiões-chave para todos esses quatro países, que dependem diariamente do fluxo de pessoas e mercadorias por suas fronteiras banhadas por grandes e poderosos rios. A comparação entre as duas pontes não se limita apenas aos aspectos físicos, mas também ao que representam em termos de integração regional e cooperação internacional. Ambas as pontes são vistas como soluções para antigos problemas logísticos, mas também como pontes para o futuro, onde os países envolvidos podem se beneficiar de uma maior união econômica e cultural. Apesar dos avanços significativos e dos benefícios que a Gordon Howe International Grid terá para a região, o projeto enfrentou diversas tentativas de bloqueio ao longo dos anos, principalmente por Manuel Mourou, o proprietário da Ponte Ambassador. Como o maior impacto pela travessia, Mourou lutou engançavelmente para proteger seu monopólio. Em 2010, ele processou os governos do Canadá e de Michigan, alegando que a construção de uma nova ponte violava seu direito de expandir a Ponte Ambassador. Dois anos depois, gastou 30 milhões de dólares em uma tentativa de emenda constitucional que exigiria a aprovação dos eleitores de Michigan para a construção de uma nova ponte. Mas a proposta foi rejeitada nas urnas. Mesmo após a sua morte em 2020, sua família continuou as batalhas legais. No entanto, a construção seguiu em frente, e agora a Ponte Gordon Howe está prestes a ser finalizada. Com a travessia já conectada em ambos os lados, o impacto dessa nova ponte será transformador para o tráfego e o comércio entre Detroit e Windsor, mudando o cenário econômico da região, simbolizando uma vitória para toda a região, que agora vai poder ter mais uma opção de transporte e tráfego. Além disso, a ponte também é vista como um potencial catalisador para mudanças mais amplas nas relações Estados Unidos e Canadá. À medida que a ponte facilita o comércio e o transporte, também pode abrir caminho para o discurso sobre a cooperação mais profunda e integração entre as duas nações. Para alguns, a ponte representa um futuro onde as fronteiras não são barreiras, mas pontos de conexão, talvez até surgindo um cenário onde o Canadá pode se tornar mais aliado com os Estados Unidos em termos de políticas econômicas e sociais. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você sabia dessa nova ponte que vai conectar os Estados Unidos ao Canadá? Será que realmente os Estados Unidos vai anexar o Canadá? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Ficarei contente de ler cada um deles. Obrigado por ter assistido este vídeo mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.